Every time you grab a collar... Hoje vai Translator! E a maior vantagem é o seguinte... Uma pegada de merda para o finalista... Não, tu não traduziu essa... Rindo da shitty grip... You're able to finish! Aí, traduzindo... Então, tradução de televisão... Mas, porra... De cada palavrão... Tchau, tchau, tchau!